Salve, salve, tropa! E aí, tudo sobre Tranquilo? Estamos aqui para mais um React! Mais um React, mais um pedido de vocês, que a gente tem reagido aí bastante batalha de rima, e aí vocês falaram pra gente reagir à música desses MCs, JP, Magrão, Prado, música Ruas de São Paulo. Pô, agora a gente vai ver os MCs que a gente costuma fazendo improviso na música, né? Já que é mó musicão, que saiu de uma rima dele, de uma batalha de rima dele. Sim, exatamente. Agora, aquele outro ali, quem é o Prado? Eu nunca ouvi o Prado cantando, e nunca ouvi, acho que o Magrão cantando também. É. Então, novidade pra gente aqui. Rapaziada, esse vídeo está sendo postado aqui no LimasCast, a gente gravou uns quatro vídeos aí, só pra poder dar esse aviso pra vocês, pra vocês não ficarem perdidos do nada, não tem mais React aqui no canal. A gente criou um outro canal pra separar, porque esse aqui é um canal de podcast. O link tá na descrição. A gente tá postando esses vídeos aqui, pra vocês poderem ter esse aviso e migrar pro outro canal. Aqui vai ficar como era antes, só podcast, cortes, shorts, entrevistas completas. Então, corre lá pro outro canal que vai ter live, vai ter enquete, votação, como TV é a música do Madara e tudo mais. Corre pra lá, pra não ficar de fora. É isso aí. Então, acho que a gente pode ir lá pro nosso React, reaja junto com a gente aqui e simbora. O meio que Deus escolheu encher meu ego, cego, pensei não era isso que eu queria. O memo, moleque que nem tem ensino médio, hoje convivi com o assédio dessas modelos de videoclipe. Vários como eu se deslumbraram, e desfrutaram do que o dinheiro nos permite. E mesmo em cima desse palco, eu segui sendo um cara triste. Já que a porra da felicidade é como macho, só vejo de longe, mas fazer o quê? Grana na reserva, tipo em caso de desfalque. Um gole pro santo, pra ele não passar vontade. Os amigos, entende dessa porra e faz de montes. Os amigos, vende porque até consente fome. Tudo no meu nome, quem falou de nós se esconde. Meu, 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 já mais foda, até pra quem conheceu. Ruas de São Paulo, porra foi nas ruas de São Paulo, eu fiz um monza, pareceu a maciagem. Ruas de São Paulo, rimas quentes, máquina de ponte, peço ao pai que essa fonte nunca acabe. Hoje um forte abraço, faço com a minha voz, tipo um gole e um maço. Tô de Michael Kors e Prazer, tô com o magrão e o prazer. Pelas ruas de São Paulo, nada disso é caro, mas nós fez fazer valer. Espécimes raros do que as ruas sabem ser. Espécies de peixes no meu dia, até o fim de chover. Rimas como balas, você quer pagar pra ver. BTC em drops, flash estampado no informe, conto cash, tudo nos conformes. Hoje virei foco do holofote, fábrica de rap, trampo pra ficar pacote. Minha firma ainda vai contar forte. Favelado com potencial, que nem entende do porcentual. Sabe que por ser tão atual, precisa pensar pro pessoal. Rima singular no tom plural. Tenho quase a década rimando e tem bem pouco mais de um ano que parece que a cena foi com a minha cara. Esforço e talento, fé que no passado o tempo vem um reconhecimento e a porta se escancara. Números subindo, para os trampos bons saindo, ritmo fluindo. Nego, a vida não para. Meter marcha não é meter mala. A evolução diária faz valer toda essa mala. Ruas de São Paulo, acreditei no meu dom. Fiz valer o ingresso do show. O sucesso é uma ficção. Tô curtindo a fama em slow. Voando com os pés no chão. Parece até tiração. E olha onde a gente chegou. Tô bem perto da minha missão. E mais longe que cê pensou. Eu criei a minha opção. E esse nego tira sarro. Tem vampiros e monstros no camarim. Eles tão onde eu estiver. E fui pisando no bar. Que eu aprendi a dar valor pra esse plástico da Nike no meu pé. Eu juro que eu não tinha nada, porra. E hoje eu tenho tudo o que tu quer. Tudo o que tu quer pra mim ainda não é nada, porra. A falta de tudo que tu tem que vai mostrar quem você é. Pra ver quem tá contigo. Arremessa, maleta na lana. Dentro dela o dinheiro e a fama. Nessa graça quem te engana. Vai pular na poça buscando material. Quem continua limpo te ama. Já me senti cego. Nego a norte é um mar aberto. Lugar difícil de acender chama. Com os amigos perto. Eu vivo no modo tiro certo. Tem uns que não vive só ripando. Faço as suas roupas. Parei de vestir hipocrisia. Pra minha mãe vestir Dolce & Gabbana. Três anos na rua. Pra poder ficar um ano na mídia. Pra tu me assistir toda semana. Faço as suas roupas. Parei de vestir hipocrisia. Pra minha mãe vestir Dolce & Gabbana. Três anos na rua. Pra ficar um ano na mídia. E tu me assistir toda semana. Nada disso é caro. Mas nóis fez fazer valer. Espécimes raros do que as ruas sabem ser. Espécies de peixes no meu gueto eu fiz chover. Rimas como balas. Se você quer pagar pra ver. O Prado cantando me surpreendeu. Muito foda. O Prado mandou ali no som. O Magrão também falando. Na minha opinião. Todos. Muito foda. Mas o Magrão destruiu essa música. O Magrão destruiu né. Caralho. Dez anos de corre. Mas só um ano pra cá. Que. Que abriu meio que as portas. Dez anos de corre. Mas parece que foi. Mais de um ano que a cena foi com a minha cara. É isso aí. Boa mano. O Magrão destruiu. Depois com o flowzinho dele. Rua Red de São Paulo. Acreditei no meu dom. É o flowzinho maneiro né. A música tem um flow gostoso pra caraca. A batida também é maneira. Eu não esperava esse flowzinho aí do Magrão mano. Ele virou. Ele veio ali no. No meio que bombepisado ali dele. Um trap sei lá. Na pegada dele. Que ele sempre até nas rimas. No improviso ele é assim. Mas caralho. Ele virou num flowzinho ali. Muito foda mano. Flowzinho gostoso né. Porra. Mandou mano. Mandou. JP também sempre na letra. Mandando muito. Pô. Trio. Trio. Foda que ficou aí mano. Ficou muito foda. Cara tem muito disso. Muito MC de batalha. Quando vai fazer uma música. Não dá bom. Não é que ele é ruim. Sim. Mas ele tá acostumado a fazer uma coisa. Improviso e tal. Quando ele vai realmente precisar escrever. Pensar. Alguma parada. Não sai da parada maneira. E aí você vai vendo a evolução dele. Depois as músicas vão ficando foda. É. Tá ligado. Mas porra. Muito foda. Não. Bacana. Bela indicação que vocês deram aí pra gente. Muito obrigado de verdade. Continuem indicando o conteúdo pra gente reagir aqui. A gente não só reage a músicas e batalhas de rima. A gente reage a vídeos engraçados. A gente reage a tudo e a todos. Mas se você quiser ver as próximas reações que a gente fizer. Lembrando. É lá no Limas React. Então. Já se inscreve no primeiro link da descrição. E também se inscreve no link nos comentários. Que a gente vai deixar nos comentários fixados. Beleza? Pra não perder nenhum react. Mas. Também. Você tá chegando aqui nesse vídeo. É o primeiro vídeo nosso que você vê. Por mais que você vá pra lá. Se inscreve aqui também. No Limas Cast. E aqui você pode ser membro também. Porque o Limas Cast. A gente também tem uma parte de membros do canal. Você pode ser membro aqui também. E se desfrutar aí dos benefícios. Inclusive. A gente tá sorteando um Kindle. Pra quem for. Pra quando a gente atingir os 50 primeiros membros. No segundo mês. De 50 membros já. A gente atingiu os 50 membros. O outro mês continua com os 50 membros. Ou mais. A gente vai lá. E vai sortear um Kindle pra vocês. Bacana. Cabe mais de 5 mil livros aí. Kindle topzera pra vocês. Beleza? Quem gosta de ler. É muito maneiro. Estudar também é bom. Com certeza. É isso galera. Valeu. Até o próximo.